Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Neo Energia, segundo a operação do portfólio a ser analisada, uma operação integrada de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Dada a quantidade de acontecimentos, a compra da SEB, o Bridge Loan e por aí vai, aqui embaixo na descrição, sempre é aconselhável ver os vídeos anteriores, estão todos na descrição, análise após análise, explicando cada pedaço de tudo que aconteceu. A gente começa com a nova prática agora de colocar a estrutura acionária na tela, pelas questões de discussão de governança e por aí vai. Está na tela o controle da Iberdrola, uma operação espanhola de gigantesco porte, de energia com boa qualidade operacional, a gente vê isso aí, análise após análise. Está o trimestre com entrega consistente, sem muito a explorar, alguns fatores não caixam sendo expurgados aí durante a análise, mas eu vou comentar um a um. Eventos em destaque na tela, a gente vê, quando vê ali JV, de GD, nada mais do que uma joint venture com a Comerq, que diga-se de passagem tem um IPO que não aconteceu analisado no canal, está de geração distribuída. Basicamente aquelas plaquinhas de geração solar que são colocadas no telhado de casa, galpão e por aí vai. Sem novidade no direcionamento da venda da Termo Pernambuco, sem novidade no direcionamento para a saída da Belo Monte também. Ambos movimentos vistos por mim como positivos, se acontecerem. O preço com queda desde a última análise, sem sentido algum, está afetado aí na minha visão pelo pânico generalizado instaurado no mercado. Essa aqui é uma das operações que mostra ali que a queda de preço generalizado é muito mais uma questão de psicológico afetado, psicológico do mercado robusto como o psicológico de um rato banhado a gasolina pegando fogo, do que propriamente qualquer tipo de fundamentação com base na operação. Passando a operação em si, a gente vê a origem do EBITDA de nove meses de 2023, está sempre interessante para dar uma cor, mas nesse caso a gente tem ali uma discrepância na participação, no aumento da participação das renováveis causada por um ajuste de valor contábil em renováveis, está a abertura do ajuste aí na tela. Eu vejo como melhor consideração, eu vejo como melhor considerar as proporções do segundo trimestre de 2023, que eu acho que são as próximas da realidade se a gente extinguir esse mais-valia ali. Então, os seis meses de 2023 na tela, para quem quiser ter uma maior noção, nada aqui, nada disso aqui é um problema ou causa ou nada, só para ter uma clareza de que não houve magicamente um aumento agressivo na qualidade da relevância da parte de renováveis. Os projetos e implantação na tela na sequência, com finalização de OITs, a gente tem aí 100% de transmissão nos projetos de evolução da operação dos investimentos. Na sequência, a abertura do CAPEX, o Capital Expanded, os investimentos sendo feitos pela operação, abertura de ponto a ponto ali só para a informação de cada um. Então, para quem quiser aí o pause na tela. Do DILITES básico da operação, eu mostro uma receita líquida com uma queda de 7% versus o mesmo período do ano passado. O EBITDA caixa aqui, que a gente vai considerar, com um aumento de 4% versus o mesmo período do ano passado. O EBITDA padrão com comparativo beneficiado por efeitos não caixa. Então, não vejo como provavelmente relevante. A gente vê a margem do EBITDA caixa indo de 24,3% no mesmo período do ano passado para 27,2% nesse período. O lucro líquido com crescimento de 3% year on year, basicamente estabilidade versus o mesmo período do ano passado, assim como o EBITDA caixa. Resultado alinhado, entrega consistente da operação, nada que eu veja como chamando muita atenção. A alavancagem com redução pelo aumento do EBITDA vai a 3,11 vezes DILITES sobre EBITDA versus 3,33. Como colocado anteriormente, expurgando os efeitos ali por conservadorismo, para não ter nenhum benefício aqui que não seja provavelmente caixa, que não seja provavelmente válido. Considerando o EBITDA caixa, seria algo mais próximo de estabilidade? Sim, teriam ajustes feitos nos períodos anteriores que talvez trouxessem para algo também positivo, porque a gente teve efeitos negativos em períodos anteriores, mas só para garantir que a gente não empolgue demais, não entre muito no oba-oba, eu não estou considerando propriamente uma queda na alavancagem, estou considerando uma estabilidade na alavancagem. Eu continuo vendo com muita alinhada, então zero preocupado só para deixar claro como é que está a minha visão nesse ponto. O custo médio em 11,9% versus 11,6% no período anterior e o duration, o prazo médio de pagamento das dívidas em 5,16 anos, leve aumento versus 5,07%. Do período anterior, do segundo trimestre de 2023. A minha posição está aqui do lado, posição da entrada do IPO, o ativo bem posicionado, com a operação muito bem rodada, sem muito a explorar, por isso uma análise mais tranquila. Bem rodado tanto na parte técnica quanto operacional financeira, o preço ainda com espaço considerável para a subida. Então zero preocupado aqui. Dúvida, duvidador sempre no Instagram, arroba investi com sim, sai lá e fala comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera como merda detalhe. Um grande beijo a todo mundo e seguem a análise aí. Valeu, galera. Beijão.